Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. O presidente Michel Temer embarcou nesta tarde para uma viagem à Rússia e à Noruega. Temer terá encontro com o presidente russo Vladimir Putin na quarta-feira, quando devem ser tratados temas das agendas bilateral e global. Durante a visita, também está prevista a assinatura de acordos. A repórter Thaisa Dias está em Moscou e tem mais detalhes da viagem. Com a visita a Moscou, o presidente Michel Temer quer ressaltar a importância do diálogo entre Brasil e Rússia e uma nova estratégia de relações com outros países, abrindo portas em todos os continentes. No encontro com o presidente russo Vladimir Putin, na quarta-feira, devem ser tratados temas das agendas bilateral e global. Também está prevista a assinatura de acordos entre os dois países, em temas como promoção de comércio, investimentos, intercâmbio cultural e consultas políticas. O presidente brasileiro quer deixar a mensagem de que o Brasil está comprometido com uma nova ordem mundial, mais multipolar, e de que a Rússia é um país-chave para essa configuração. De Moscou, na Rússia, Thaisa Dias. A Rússia é um parceiro comercial importante para o Brasil. Em 2016, o comércio entre os dois países somou 4 bilhões 320 milhões de dólares. A arquitetura é diferente. Bem diferente do que a gente vê pelo Brasil. Outra diferença é o frio. Mesmo na chegada do verão, ainda tem gente andando de casaco pelas ruas de Moscou. Num primeiro olhar, é fácil encontrar muitas diferenças entre Brasil e Rússia, mas também há bastante em comum. Uma das semelhanças é o gosto pela carne, motivo de uma das principais fontes de comércio entre os dois países. Em 2016, o Brasil exportou para a Rússia mais de um bilhão de dólares em carnes, suína, bovina e frango, frescas ou congeladas. E a parceria, que também se estende a outros produtos agropecuários, está sendo ampliada. Mas nós demos também um passo importante agora, porque entendemos que o comércio é uma via de mão dupla. Quem quer vender mais, tem que estar disposto também a comprar. Então, nós estamos abrindo o mercado para o trigo russo, o pescado russo também em breve será encontrado nas prateleiras no Brasil. E isso demonstra a nossa disposição em avançar. A demonstração de que o relacionamento está sendo construído e está muito melhor foi a postura do governo russo em relação à Operação Carne Fraca. Eles, desde o primeiro momento, reafirmaram a confiança no sistema de inspeção federal brasileiro, até porque eles estiveram aqui em auditoria. E também foi um gesto para demonstrar, olha, nós confiamos no Brasil e queremos melhorar a relação. A Rússia é considerada uma parceira comercial importante. Esse é um dos motivos da visita do presidente Michel Temer à Moscou, à capital russa. Além da visita oficial, ele deve participar de um encontro com investidores russos. Uma agenda que, segundo especialistas, sinaliza positivamente para o comércio entre os dois países. A visita traz não só a expansão do mercado, uma aproximação entre os países, mas também estreita o diálogo político que favorece a tranquilidade dos mercados exportadores para esses países. A Rússia é o maior país do mundo, com mais de 140 milhões de habitantes. O Brasil integra com a nação asiática grupos importantes, como o BRICS, que reúne também Índia, China e África do Sul, e o G20, em que participam os 20 países com as maiores economias do mundo. Com a visita oficial à Moscou, o presidente Michel Temer quer ressaltar a importância do diálogo entre Brasil e Rússia e uma nova política com outros países, abrindo portas em todos os continentes. O que hoje se tenta construir e dizer é, olha, o Brasil é um ator relevante no sistema internacional, o Brasil passa sim por um momento que é de certa atribulação, mas isso não impede que o Brasil seja um ente cooperativo em âmbito multilateral. Então, a sinalização de uma viagem à Rússia e de uma viagem à Noruega tem também esse aspecto de vender uma imagem de um Brasil que é multilateral. E mais cedo, pelo Twitter, o presidente Michel Temer manifestou solidariedade e apoio à população de Portugal e também ao povo da Colômbia. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Ney Pereira tem as informações para a gente. Olá, Ney, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Roberto, boa tarde a todos. Olha, Roberto, antes de viajar para a Rússia, o presidente Michel Temer divulgou, por meio das redes sociais, que telefonou para o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo Souza, para transmitir solidariedade ao povo português pelos incêndios que castigam o país desde o último sábado. O presidente brasileiro disse ao português que o Brasil está pronto a colaborar e que, se necessário, pode enviar a aeronave de combate a incêndios. O incêndio que atinge a região central de Portugal ainda não está controlado. Atualmente, há vários focos de fogo no país que vive um momento de poucas chuvas e altas temperaturas. Segundo as autoridades portuguesas, 63 pessoas morreram em decorrência dos fogos e ainda existem dezenas de feridos e desabrigados. E ainda pelas redes sociais, o presidente Michel Temer transmitiu solidariedade ao presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, e a todos os colombianos pelos atos de terrorismo ocorridos na capital do país. No último sábado, uma bomba foi colocada em um shopping de Bogotá e causou a morte de três pessoas e deixou outras nove feridas. Na mensagem, o presidente Michel Temer disse que os pensamentos estão com as vítimas do covarde ato de violência em Bogotá e que o Brasil rechaça toda forma de terrorismo. Volto com você, Roberto. Tá certo, Ney. Obrigado pelas informações. E o feriado de Corpus Christi registrou queda no número de acidentes nas rodovias. Os dados da Polícia Rodoviária Federal mostram uma redução de 20,7% nos acidentes graves em comparação com o mesmo feriado do ano passado. Ao todo, foram 230 ocorrências graves, quando há registro de morte, contra 290 em 2016. Entre os dias 14 e 18 de junho, a PRF reforçou o efetivo nos trechos com maior incidência de acidentes. Outro dado positivo mostra a redução de 37% no registro de óbitos em comparação com o ano passado. Nós ficamos por aqui e voltaremos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está em nossa página na internet. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri